E aí, um tempo sem gravar nada, mas esses dias, acho que foi dia 16, foi lançado no Game Pass o jogo das Tartarugas Ninjas, Tartaruga Ninja, a Vingança do Destruidor. Esse é um jogo desenvolvido pela Dotemo, que ela pega bastante do clássico lá do Super Nintendo e dos arcades, que é o Ninjas in Manhattan, um negócio assim, mas é um jogo que muita gente deve ter jogado aí no Super Nintendo, tinha versão de arcade também, um Beat'n'up da Tartaruga Ninja, que essa nova versão aí, dá pra ver pelas imagens aí, ele é bem semelhante a esse joguinho aí, das antigas. E essa versão agora, dá pra jogar até em 6 jogadores, né, juntos, na mesma Gameplay. Eu vou jogar aqui só em um, vou testar, tô testando pelo xCloud, não tô no videogame, tô no celular, tô com controle aqui. E vamos ver como é que ele tá, ele tá disponível pra Xbox, PC e Cloud, na Microsoft, e também pra Playstation e Steam. Pra quem tem Xbox, pode jogar ele direto no Game Pass, né. Eu vou testar ele aqui, pelo Cloud, pra ver como é que tá rodando no Cloud. Eu vou testar ele aqui, pelo Cloud, pra ver como é que tá rodando no Cloud. Eu vou testar ele aqui, pelo Cloud, pra ver como é que tá rodando no Cloud. Eu vou testar ele aqui, pelo Cloud. TENAGE MUTAN NINJA TURTLE! 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 Vou jogar um pouco do modo história Três dificuldades Suave na nave é o modo zangado Moderado é o médio E o casca grossa deve ser o Hard Estou só testando por enquanto Jogar o moderado mesmo Há-há Hard Atchal! Selec o seu herói. Ternos, vamos nos caros e o dia. Jog-breaking news. Ok, fellas. Keep your eyes open. Hi-ya! 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 Deep breath. Hi-ya! Go! Go! Hit it! Hi-ya! Hit it! Go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Back at you, creeps. Hi-ya. 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 Tá aí, joguei a primeira fase, depois eu vou continuar jogando aí, depois eu vou jogar no console mesmo pra ver o desempenho, até que no cloud aqui eu tô pelo 3G, 4G, não tô no Wi-Fi, tô numa rede 4G mesmo, e até que funcionou de boa pelo cloud aí, o joguinho tá bem no estilo do antigo, com animações e frames melhorados, óbvio, os desenhos estão mais coloridos e tal, mas vale a pena, quem tá com o Game Pass Ultimate aí é só baixar e jogar, o jogo acho que não tem nem 1GB, recomendo aí, depois eu vou jogar mais pelo console, valeu, falou, fui.